O ano termina hoje e nós pensamos, o que virá a seguir? Quer saber mesmo? Eu vou te contar um segredo. Mas primeiro vou te dar um conselho. Apague da mente todas as coisas ruins que aconteceram em 2019 e aprenda a perdoar quem te ofendeu, quem te entristeceu, por que queremos começar uma nova história em 2020? E como podemos fazer isso? Ah, lembra que eu te disse que te contaria meu segredo? Então, a cada passo, a cada direção, a cada decisão, a cada momento da minha vida eu coloco Deus à frente. Pois eu li que Ele é um escudo que me protege. E se Ele me protege, nenhum mal me sucederá. E o que eu quero te contar é que a cada dia que passa, procuro estar no centro da vontade de Deus. Mas o que isso significa? Muitas pessoas acham que Deus é mau, bravo, que castiga. Porém, estão enganadas, pois Ele perdoa, cura, se compadece dos mais fracos, transmite paz, protege e ama cada um do jeitinho que é. E você deve estar se perguntando por que o desejo está no centro da vontade de Deus. Ah, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Daí, eu posso escrever um 2020 com a certeza e a convicção de que meus planos e projetos não serão frustrados. Mas isso significa que não ficaremos tristes ou não falharemos? Não. Mas por quê? Porque somos humanos e convivemos com humanos. E todas essas coisas contribuem para o nosso crescimento e amadurecimento. E farão parte da nossa história. Por isso, não fique desapontada. Pois são situações momentâneas e que nos farão vitoriosas. Pois quem não passa por luta não tem vitória. E por fim, aprenda a agradecer sempre. Pois Deus quer nos dar um futuro maravilhoso, de paz e alegria. E tudo começa com um coração agradecido. Seja sempre grata. Só assim não terás tempo para reclamar. E você notará em pouco tempo a mudança extraordinária que Deus fará em sua vida. Feliz 2020! Conte comigo sempre, amigas. Um beijão para todas vocês. Debe Serra. Um beijão para todas vocês.